Com licença, tudo bom? Seu Carlos! Abílio? Ô Abílio, você aqui, Abílio? Ô seu Carlos, que surpresa vê-lo! Finalmente estamos nos conhecendo pessoalmente, hein? É mesmo, só queria saber quem é que está cuidando do meu sítio, mas... Como é que você está, Abílio? Coincidência? A sua parece que está mais magra, seu Carlos, desde a última vez que eu vi o senhor. É, Abílio, de fato, faz pouco mais de um mês, sabe, eu tive que extrair um rim. Eu perdi cinco quilos. Nossa, não sabia que um rim pesava tanto, seu Carlos. Mas como é que o senhor está vivendo agora sem um rim? Não, Abílio, para isso nós temos dois rins. Não, seu Carlos, nós temos três rins. Três? Como assim, Abílio? Você ficou maluco? Claro, seu Carlos, dois rins meu com um rim seu são três. Nós temos três rins. Tá certo, Abílio. O que você está fazendo aqui na cidade? Ih, seu Carlos, eu vim aqui porque eu tenho que passar no médico. Porque eu ando com uma dor de barriga danada, uma desenteria, sabe, está terrível. E o senhor sabe que eu não gosto de vir na cidade, que é muito trânsito. Só por isso eu vim porque eu tenho que ir no médico. É, Abílio, toma cuidado, viu, aqui na cidade um homem atropelado a cada dois minutos, viu. Nossa, coitado, esse homem deve estar todo arregaçado, hein. O senhor mora aqui nesse prédio, seu Carlos? Não, não, não. Nesse prédio eu só venho aqui e tenho minhas aulas de álgebra, que eu estou estudando. Ah, álgebra? Poxa, que legal. Como é que você diz bom dia em álgebra? Esquece, Abílio, esquece. E quem é que está tomando conta do sítio, afinal? Você deixou o quê? O seu Tião lá, por acaso? Ih, o seu Tião morreu. Morreu, mas não morreu como, Abílio? Ih, seu Carlos, o Tião tinha uma mania de ficar roubando ovo lá das fazendas dos vizinhos, porque não plantava de jeito nenhum, não fazia nada. Aí os vizinhos pegaram ele roubando ovo, sabe, pegaram e enforcaram ele. Pelos ovos? Não, não. Pelo pescoço mesmo. Quem dera fosse pelos ovos, pelo menos ia fazer um bem para ele. Como assim, Abílio? É, o médico tinha dito que ele estava com colesterol alto e ele tinha que cortar os ovos. Ah, e aí, está gostando da cidade? Ih, seu Carlos, estou gostando ou nada não, seu Carlos. Eu fui no banheiro aqui no prédio, sabe, não tinha papel. Eu tive que me virar. Onde já serviu? Ô, Abílio, era só você ter pedido, ter gritado, alguém te ajudava. Você não tem língua? Eu tenho, seu Carlos, mas minha língua não alcança lá atrás. Abílio, você peidou? Claro, seu Carlos, o senhor acha que eu seria assim naturalmente? Hum? Ô, Abílio, na minha frente... Desculpa, não sabia que era a sua vez. E dentro do elevador? Abílio, você não sabe segurar um pum, não? Não. O senhor sabe? Claro que eu sei. Então segura esse. Os seus cabelos, lindas...